O circuito de segurança mostra uma mulher indefesa sendo assaltada por um homem de bicicleta, olha só Repare, ele vem, a mulher tá próxima daquele carro branco, lá ó Uma mulher percebe o assalto, já atravessa a rua Homem safado Ô rapaz David Martins esteve nesse local, no local onde aconteceu esse crime Lá vem ela voltando, meu Deus do céu, ó mesmo Correndo pra tentar fugir do criminoso, ó E David vai nos contar como tudo aconteceu Põe na tela, vai Ela caminhava por essa rua aqui, exatamente por cima dessa calçada E outra mulher também caminhava ao lado dela, porém elas não estavam juntas E elas seguem naquela direção, ali na frente só dá pra entrar à esquerda Elas percebem que estão sendo seguidas por um sujeito que está em uma bicicleta Mas continuam andando, mesmo desconfiadas Lá na frente, uma dessas mulheres sabe que vai ser assaltada Ela sente que vai ser assaltada e tenta escapar Ela vem correndo de lá e entra nessa rua aqui Ali, mais à frente, estava um carro estacionado Ela, pra tentar se proteger, ela procura se esconder atrás desse carro O assaltante passa, mas também observa que ela está ali atrás do carro e retorna Ameaçando, sem mostrar arma Ele ameaça e ele toma os objetos pessoais dessa jovem É, na verdade, uma bolsa, uma mochila Onde ela carregava celular, documentos e a roupa Da atividade física que ela estava fazendo Uma aula de natação aqui bem pertinho No centro administrativo da prefeitura Então ela ficou muito assustada Sem ter muito o que fazer Ela acabou entregando os objetos E depois o criminoso foge do local O curioso é que a outra mulher que vinha praticamente ao lado Não é abordada em momento algum E se mostra tranquila diante daquela situação Daquele crime que ela presencia Eu conversei com os moradores aqui da área E eles se mostraram surpresos Porque me informaram que aqui Assalto é uma coisa raríssima Um desses moradores estava caminhando de manhã logo cedinho E estava passeando com o cachorro Ele disse que mora aqui há 20 anos E nunca ouviu falar de um assalto Mas o policiamento aqui na região Eles realmente me falaram que é difícil ver uma viatura passando por aqui O criminoso fugiu e até o momento ninguém foi localizado Triste, lamentável E a outra mulher escapou por muito pouco, né? Você viu esse caso aí no bairro do Gás